Olá, vencedores! Eu sou a professora Caroline Vilela, aqui da Central de Concursos. Estou hoje aqui para dar uma diquinha para vocês. Vou trazer algumas questões no decorrer do tempo para que a gente possa observar todas as nossas dificuldades antes dos nossos concursos. Vamos iniciar agora com criminologia. Criminologia que cai bastante no nosso concurso de polícia civil. Então, vamos aí para a nossa tela. Segundo a doutrina dominante, a criminologia é uma ciência aplicada que se subdivide em dois ramos. A criminologia, aí nós temos uma lacuna, que consiste na sistematização, comparação e classificação dos resultados obtidos no âmbito das ciências criminais, acerca do seu objeto. E a criminologia, aí a segunda lacuna, que consiste na aplicação dos conhecimentos teóricos daquela para o tratamento dos criminosos. Muito bem. Então, aqui, essa questão, ela envolve um tópico que é muito cobrado na sua prova. Geralmente, a gente estuda lá no finalzinho do nosso curso de criminologia, porque nós tivemos todo um aparato, uma análise geral. Então, vamos lá. A gente tem a alternativa A, que fala de prática e social. Temos a alternativa B, que fala de comparativa e observativa. A C, geral e clínica. A D, individual e científica. E a E, metódica e particular. Então, aqui, a alternativa correta seria a alternativa C, tá, meus amores? Que fala aí da criminologia geral e da criminologia clínica. Então, vamos aí adequar a questão juntamente com o preenchimento das lacunas. Segundo a doutrina dominante, a criminologia é uma ciência aplicada que se subdivide em dois ramos. A criminologia geral. O que é a criminologia geral? Aí, o seu examinador colocou que consiste na sistematização, comparação e classificação dos resultados obtidos no âmbito das ciências criminais, acerca do seu objeto. Do seu objeto do quê? Da criminologia, de uma forma geral, correto? Então, a criminologia geral é tudo aquilo que a gente estuda dentro da sala de aula. É o conhecimento teórico aí da criminologia. E vamos continuar. E a criminologia clínica, que consiste na aplicação dos conhecimentos teóricos. Então, da aplicação da criminologia geral. Daquela aí obtida para o tratamento dos criminosos. Então, nós temos a criminologia geral, que vai estudar a parte teórica. E a criminologia clínica, que coloca em prática aquilo que foi aprendido dentro da criminologia geral. Ok? Tenho certeza que se cair uma questão dessa no seu concurso, na sua prova, você vai gabaritar. Um abraço a todos. Tchau, tchau.